Os detetives do Prédio Azul chegaram na Selva de Delícias para deixar a sua expedição ainda mais divertida. São quatro brinquedos para colecionar e desvendar grandes mistérios com essa turma muito esperta. Adquira já o seu combo Alegria da Selva, com um delicioso Hambúrguer Kids, mais fritas, mais um brinquedo colecionável, por apenas R$ 31,90. E aí, você está pronto para viver novas aventuras misteriosas? Legenda por Sônia Ruberti